Bananas! 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 Mais detalhes logo após a vinheta Você vai ter mais detalhes Link startou! Roda a vinheta! KITUN! Minasããã! Konnichiwa! Irashai masei Bichi desu! Gingin gira gira Yoroshiko o negai shimasu! Kyo mo! A nata no kokoro ni tirumapo Brim! Olha quantas bananas! 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 Que eu, a japinha colorida Gosto de comer no dia a dia Banana prata Aqui são as prata Banana prata Esse é banana ouro Banana da terra São essas só Banana da terra Banana roxo E banana figo Aqui tá a banana 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 prata Banana prata Banana prata Eu paguei 1,50 a cada Aqui, esses daqui são mais caros Vende por cada E esse também ó Banana figo Paguei 1,50 a cada E banana ouro 7 reais Uma dúzia E As bananas são todas deliciosas A banana possui diversos benefícios para a saúde Bananas é uma fruta mais populares e queridinhas dos brasileiros Contém proteína Contém proteína, potássio, ferro, carboidratos, magnésio, vitamina B6, vitamina C, vitamina A e fibras Os benefícios mais importantes De todos os tipos de bananas São de promover saciedade Devido ao teor de fibras contidos nas frutas Auxiliar no controle da pressão arterial Diminuir as câimbras Promover um bom auxílio energético Estimular a sensação de bem-estar Pois é um alimento que possui Triptofano aminoácido Que auxilia na produção serotonina A banana ouro Aqui ó, a banana ouro A banana ouro Ela é a menor E mais doce das variedades das frutas E vamos a banana prata A banana prata O formato do fruto É... Ligeiramente diferente A banana é reto Com cinco facetas Sua polpa é consistente e menos adocicada Do que a banana nanica Banana prata campeã de vendas A prata está no topo da lista de preferência dos brasileiros E é a segunda mais rica em potássio E vamos a banana da terra A maior de todas as bananas E também a rainha delas Na cozinha E hoje só tinha banana mais pequena Na verdade até as bananas da terra são bem maiores Consumida normalmente cozida ou frita Esse é o maior tipo de banana Podendo chegar a 26 centímetros e pesar 500 gramas por unidade Por ter mais calorias e carboidratos É uma excelente fonte de energia E vamos para a banana figo Banana figo Banana figo é esse Banana figo É grande, né? Ela é bem gordinha Banana figo ou banana marmelo Tanja, banana sapa Banana jas... Banana jas... Banana jas... Banana jas... Olha como é que ela é diferente Ela parece que é costurada Aqui, ó Ela tem o tipo de costura Aqui Banana diferente Possui fruto grosso e curto De casca grossa Facetada Uma das principais características São as arestas Que parecem costuradas a mão Aqui, ó As arestas E vamos agora A banana roxa Ou banana São Tomé Banana curta Ou banana paraíso Consumos São pouco apreciadas Devido a polpa amarela E ao cheiro muito forte Consumida Mais assim Cozida, frita ou assada A banana É um mineral importante Para todas as células Que regula os batimentos Cardíacas E garante o funcionamento Dos músculos E nervos do corpo todo Inclusive do coração Então, bora, bora consumir Todos os dias, né? Bananas variadas Ai que tudo Eu amo, amo Bananas Bora comer bananas Todos os dias Minha sala Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para ser notificado E comente abaixo Quem gosta de bananas A chapinha colorida Gosta de comer Variedade de bananas Yeah É Soledema mamari machuca Sanja Kanja Que pô Deixe seu de luxo Bye, bye Yeah Até o próximo vídeo Uhuuu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti